O que é o samba? Que antigamente me pareciam tão belas Hoje não passam de esquecidas e frias donzelas É porque tá mais pro rubu do que pra colibri E tá mais verde do que pra maduro Sol escuro, vou fugir daqui É porque tá mais pro rubu do que pra colibri E tá mais verde do que pra maduro Sol escuro, vou fugir daqui Ultimamente eu tenho andado um pouco preocupado comigo Até parece que alguma coisa vai acontecer Mudei o penteado, comprei um carro novo, troquei de apartamento Mas essa dor não parece que vai acabar Comecei a sonhar alto com muitos milhões e vi o meu nome Em letras, garrafas, em todas as colunas sociais E os bons ventos me levaram a acreditar que na casa onde moro bem Provavelmente também pode morar o mal É porque tá mais pro rubu do que pra colibri É porque tá mais pro rubu do que pra colibri É porque tá mais pro rubu do que pra colibri E tá mais verde do que pra maduro Sol escuro, vou fugir daqui É porque tá mais pro rubu do que pra colibri